Eu abro mão do meu ergo Eu abro mão do seu sonho Constrói em mim, Senhor O Deus pão na dor Vem cuidar de mim, Senhor Não me deixe cair Não deixe o inimigo me iludir O vaso está fraco Preciso ser instaurado Pra existir Vem cuidar de mim, Senhor Não me deixe cair Não deixe o inimigo me ferir O vaso ainda está fraco Preciso ser instaurado Pra existir E assim respondeu, Senhor Eu entendo, meu filho O que você quer dizer Eu te vi muitas vezes Chorando e me pedindo pra vencer É que você não tava pronto Por isso coloquei um ponto Pra ninguém te socorrer Eu vou preparar o vaso Eu vou lhe dar o preparo Que você precisa pra vencer Que você precisa pra vencer Que você precisa pra vencer Agora levante a cabeça Meu filho nunca esqueça Que estou com você Eu vou preparar o vaso Eu vou lhe dar o preparo Que você precisa pra vencer Agora levante a cabeça Meu filho nunca esqueça Que estou com você Eu vou partir Eu entendo, meu filho, o que você quer dizer Eu te vi muitas vezes chorando e me pedindo pra você É que você não dava ponto, por isso coloquei um canto Pra ninguém te soporê Eu vou preparar o vaso, eu vou lhe dar o preparo Que você precisa pra vencer Agora levante a cabeça, meu filho, nunca esqueça Que eu nem estou com você Eu vou preparar o vaso, eu vou lhe dar o preparo Que você precisa pra vencer Agora levante a cabeça, meu filho, nunca esqueça E eu estou com você Vem cuidar de mim, Senhor Não me deixe cair, não deixe o inimigo me iludir O vaso ainda está fraco, preciso ser restaurado Pra resistir Vem cuidar de mim, Senhor Não me deixe cair, não deixe o inimigo me ferir O vaso ainda está fraco, preciso ser restaurado Pra resistir Pra resistir Pra resistir Não me deixe cair, não deixe cair, não deixe cair